Cheguei a ver, livrou-me do que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu posso imaginar Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando nos detalhes Deus cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Aleluia Oh, maravilhoso é o Senhor Aleluia Colocou limites Colocou limites nas águas do mar Deu altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez abelha pra gente provar do mel Pintou de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai, a lua logo vem E nos faz lembrar Que mais um dia o Senhor me fez ver Levante as suas mãos, declare Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está, Deus está cuidando Nos detalhes Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Oh, nosso Deus e nosso Pai E nós estamos aqui, meu Deus Reunidos na Tua fé Clamando, meu Deus, nessa noite É hora de você clamar, meu amado É hora de você se envolver É hora de você buscar a face do Deus E nós estamos aqui, meu amado E nós estamos aqui, meu amado